FuteRápido 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 os pongo ao mesmo nível Martinelli, que não é salido hoje os pongo ao mesmo nível visto, o visto visto, o visto não tem a mesma pegada nunca, jamais contra a Serbia e contra a Suiza Brasil não me dá medo por isso a Argentina leva 3 pontos e Brasil 6 pois sim, escúchame porque me con a cagada que pegaram então, os caras aproveitam, né? é só o Brasil fazer uma partida mais ou menos que ele já comece a contestar tanto a seleção brasileira em si como seus jogadores mas é normal principalmente vindo de um espanhol os caras odeiam a seleção brasileira ok, a seleção brasileira não deu um show? não deu um show mas a Suiza é muito complicada se eu não me engano foi a primeira vez que o Brasil venceu a Suiza em Copas do Mundo porque a defesa é muito forte e a Suiza não saiu pro jogo em momento algum ou seja, não deu o mínimo de espaço e mesmo assim o Brasil teve um gol impedido e ganhou a partida com um golaço do Casemiro pelo menos a minha opinião é essa deixa as suas aqui nos comentários deixe seu like inscreva-se no nosso canal pra ajudar na divulgação e valeu!